Glória a Deus! Hoje é sexta-feira, 25 de agosto. Glória! O Senhor coroa essa semana. Ele nos abençoa nessa sexta-feira com a sua graça, suficiência e misericórdia. A palavra de hoje, nosso Devocional do Dia, vem de Mateus, capítulo 14, versículo 30 e 31. Reparando, porém, na força do vento teve medo, e começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Oh, glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Irmãos e irmãs, quantas vezes nós também já reparamos na força do vento e tivemos medo. Desviamos o nosso olhar de Jesus, focamos no vento e começamos a submergir. E gritamos como Pedro, Salva-me, Senhor! E o que aconteceu? Prontamente Jesus estendeu a mão e tomou. Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus dá um ensino para Pedro, dizendo, você está só afundando porque você duvidou. Mas, mesmo assim, Jesus o salvou. Ou seja, na nossa caminhada de fé, vai ter os momentos onde a gente vai ficar com medo. E podemos até ali ver os nossos pés submergindo. Mas, se clamarmos o Senhor, prontamente vai nos tomar pela mão. Não vai permitir que a gente venha submergir e vai nos colocar de volta no caminho da fé. Amém? Sigamos olhando para Jesus. Ele está conosco. Ele é nossa segurança. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta sexta-feira. Pai, abençoe esse dia com Tua graça, suficiência, livramento. Coroa esta semana, Pai. Em nome de Jesus abençoe todos que estão orando agora comigo. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima sexta. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã não. A noite é reflexão na noite. A paz.